Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Meu bebê... Olha ele aqui! Haja o que houver, não posso chorar. Não vou me fazer chorar. Que coisa mais linda! Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica. Eu acho que é um bobeio! Não sou o que houver, não sou o que houver. 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 Porque você é um o céu, porque você é um o céu para os estrelos. Eu quero morrer em suas mãos. Mas, Jênio, ela é esperta, divertida e... Bonita Belíssima Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso Mãe, eu não sou mais criança Poxa vida, como o tempo voa É, mas agora? Olha só, uma moça crescida I put my arm around, so you are strong, I am I put my arm around, I show you dead, I am I'm unstoppable I'm a version with no brakes I'm invincible Yeah, I will never sink away Mine's so powerful Oh, I don't need batteries today I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today I put my arm around, show you how strong I am I put my arm around, I'll show you dead, I am I'm unstoppable I'm a push-up with no brakes Cause I'm invincible Cause I'm invincible Yeah, I win every single game Mine's so powerful I don't need batteries to play I'm so confident I'm unstoppable today Yeah, I'm unstoppable today I'm unstoppable today Yeah, I'm unstoppable today Amém